Então Nicolau seria um bispo católico que viveu no século IV, numa cidade chamada Mira, onde atualmente é a Turquia. Exato. E Nicolau, ele era um homem que vivia uma vida bastada, a família dele era muito rica e utilizando-se dessa fortuna que ele tinha, ele praticava de fato a caridade cristã e auxiliava os mais necessitados. É, e uma notícia curiosa sobre Nicolau é que ele também tinha um outro nome, ele era conhecido como Nicolaus de Mira, devido à cidade onde ele vivia, que se chamava Mira. Uma das histórias mais atribuídas da benfeitoria que São Nicolau fez lá na cidade de Mira, tratava-se de um pai que tinha uma filha e ela estava lá prometida de casamento, mas ele não tinha como pagar o dote. Então, sem esse dinheiro do dote, ele teria que vender a filha para um prostíbulo. Ah, mas é que triste. E Nicolau, sabendo disso e cheio da grana, ele caminhou pelas ruas escondido, deixou um saco cheio de dinheiro e jogou pela janela desse homem aquela quantia de dinheiro para que ele pudesse pagar o dote. Em algumas versões dizem que ele jogou um saquinho com moedas de ouro pela chaminé. Ele fez isso por três noites seguidas, né? Porque eram três filhas que o cara tinha também. Jogou os primeiros saquinhos de moedas, o cara ali falou, ó, grana, né? Beleza? Jogou o segundo saquinho de novo, né? No segundo dia, o cara ficou feliz de novo, só que aí ele quis saber quem que era o benfeitor. Falei, ó, quem será? Robin Hood? Entendeu? Na terceira noite, ele ficou aguardando. Aí, na hora que ele viu que jogaram o saquinho de moedas, ele saiu rapidinho e viu o que era o Nicolau. E esses feitos de Nicolau aí, Nicolaus de Mira, como você quiser chamá-lo, começou a ser divulgado. Ele começou a ajudar muitas pessoas, a fazer caridade, bondade, distribuir dinheiro. E, depois da sua morte e tal, ele foi canonizado pela Igreja Católica e se tornou São Nicolau, que é, segundo a religião católica, a origem do Papai Noel. Depois de ser canonizado, ele passou a ser muito reverenciado, principalmente nos Países Baixos, em especial também pelos marinheiros. Ele virou padroeiro da Holanda, da Rússia, da cidade de Moscou, entre outras ali, principalmente as cidades costeiras. Na Holanda, Nicolau é conhecido como Sinterklaas. Pois é. Da onde vem de Santa Claus. Mas o dia de São Nicolau não era dia 24 de dezembro. Era comemorado no dia 6 de dezembro. Olha aí. Inclusive, em alguns países, em alguns lugares, até hoje é comemorado no dia 6 de dezembro. E aí